Estes tapetes egípcios industrializados, eles são lindos, parecem até feitos à mão, hein, Aninha? Exato, dá essa impressão mesmo. É um modelo tropicana, medida 1,60x2,30, de 357, vai sair 249. A peça, olha que trabalho lindo, dá vontade ou não dá de levar isso aqui pra casa? Na Decora Ambiente é assim, você encontra estes tapetes, as persenas Luxaflex, piso laminado também tem. Toda a linha do Iraflor, Tergo, Novo Piso, Trevopiso, toda a linha de carpete da Tabacol, toda a linha de tapetes nacionais, importado, tudo você encontra aqui, Janine. Quer ver uma dica boa pra você colocar na cozinha, pra deixar bonita, porque a cozinha também merece, né? Tem que ter uma passadeira bonita, emborrachada pra ninguém escorregar. Essa qual é a medida? Essa aqui mede 60x2, vários padrões, vai sair apenas 35 reais a peça. Só 35 reais a peça? Olha que linda essa cor aqui, né? Maravilhosa. Ficou bonito e o preço é ótimo. Agora sabe o que eu quero mostrar pra você aqui na Decora Ambiente? Que quando anuncia, detona, arrebenta de vender, são estas mantas. Mas que preço, mulher, que você tá fazendo? 29 reais, 100% algodão, dupla face, mede 1,10 por 60. 29 reais? 29 reais. 29 reais é dica pra presente, é dica pra você colocar no sofá da sua casa. Olha, tem tudo. Esses tapetes também estão muito bonitos. É o tapete egípcio também, um design bem moderno, 1,40 por 2, modelo Diamond, vai sair apenas 195 a peça. E você tá facilitando, acima, por exemplo, de 300 reais? 300 reais, você paga em até 6 vezes sem juros. Oba, é só vir pela Decora Ambiente aqui fazer um tour de segunda a sábado, das 10 até as 10, no domingo da 1 até as 7, no Shopping Lar Center, piso térreo, loja 232, que é esta loja que nós estamos gravando. Mas tem também no Shopping D. Shopping D, segundo piso, loja 2058A, o telefone é 2, desculpa, 6222-3121. De novo o telefone, Aninha? 6222-3121. Qual o telefone? 6222-3121. Decorou? É o telefone da Decora Ambiente. É o telefone da Decora, 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 o telefone da Decora da Decora, o telefone da Decora da Decora, o telefone da Decora, o telefone da